Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão Primeiramente, tem um canal do Cria rapaziada Liu Billis TV, tá ligado? Liu Billis TV, vou deixar o link na descrição Vocês viram lá, tá ligado? Canal novo do Cria, dá uma olhada lá, vê o que vocês acham Se vocês gostarem, se inscrevam no canal E é isso, melhor forma Sai um som aqui rapaziada Johan MC, geração vazia Produção Brício E vamos ver como é que tá o som novo, tá ligado? Esse MC novo, vamos ver como é que tá o bagulho Fé em Deus Certo tipo de pessoa Que se perde ou tá se encontrando Na internet cê navega ou tá naufragando Cê é daqueles que se apega ou tá só pegando Cê na vida cê joga, só olha lá pra baixo imaginando Devido ao mundo superficial, planeta terra Onde rede social transforma a discussão em guerra Onde dizer que o banal é bom, é comum Onde ignoram o dom, valorizam o bumbum Para que o movimento é contra o machismo Tô ligado, que adianta se você não segue a conduta Pensamento aprisionado, a ninguém escuta Se ela tá de primeira, cê diz que é puta Cê vive ou sobrevive, sua vida é vazia Cê fala sobre o que vive ou fala o que gostaria Ouvir rap sem refletir, é desperdício São causa impacto, não é arte, é apenas um ofício A geração quer do vender A geração quer do comprar A geração quer do prazer E não tem nada pra doar E geração é pra doer E depois pra cicatrizar Demorei pra me convencer Agora não vou mais parar Diz que a medrota foi pro abismo aliado De conta que não vi seu egoísmo, seu frustrado De ponta a ponta da linha do tempo da minha vida Você não conhece metade das feridas Fica calado Mandei avisar Que se você não mudar O país não vai melhorar O país não vai melhorar Mandei avisar Que se você não mudar Não adianta reclamar Não adianta O que que cê já fez? De onde é que cê veio? Pra ficar? Tô em casa criticando o trampo alheio Não é só questão de trampo Digo isso pra sua vida Onde tal que cê critica Sem se omisso com respeito Se o rap é compromisso Passa a ideia na batida O que você aponta nos outros São os teus maiores defeitos A geração quer do vender A geração quer do comprar A geração quer do prazer E não tem nada pra doar E geração é pra doer E depois pra cicatrizar Demorei pra me convencer Agora não vou mais parar E eu nem acredito em capeta Sem vergonha Pra mim ele tá em cadastrar Gente, tem medonha Rap veio pra mostrar Que a realidade ainda dói E as pessoas são tipo Teu relógio de diamante falseto Haverá choro e ranger de dente Cê ignora Tá acontecendo na sua frente Só não apavora Eu não acredito em diabo Mas acredito em Deus Só quem faz mal para os humanos São os semelhantes seus Lúcio é um personagem bíblico Que te atormenta Cê dá o nome que quiser Pros mal Na tua mente Alma com fome Come o que puder Sustente O mundo não é invisível Tem sorriso e mostra os dentes A geração quer do vender A geração quer do comprar A geração quer do prazer E não tem nada pra doar E geração é pra doer E depois pra cicatrizar Demorei pra me convencer Agora não vou mais parar É isso E o Han MC Geração vazia Veja o som Veja o que vocês acharam De Han MC Tamo junto rapaziada Beijo